Olha a história agora. A briga entre moradores de rua. Quem acompanhou tudo com total exclusividade esse drama, é? Foi meu querido Ilomar Araújo. A mulher foi ferida a faca, né? Na barriga. Acusada, ela tá acusando outra pessoa lá também, outro morador de rua. Aí de repente chega lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar Ilomar pra contar a história, vai. Bem, nós estamos aqui, próximo ao Liceu Paraibana, aqui no centro da cidade. A polícia militar foi acionada para uma pessoa que tinha sido atingida com ferimento de arma branca. Nós chegamos aqui, está constatada, essa mulher tá aí, ó, caída ao solo. Tem dois rapazes, parece que o esposo dela tá ali. O sargento tá conversando com os dois aí pra saber. A gente vai bater o sargento. Foi arma branca aí, senhor? Foi, faca. Faca? Aquela que tá conversando com as policiais aqui, furou ela? Segundo eles, foi ela que desferiu o golpe de faca contra ela. Essa mulher tá vindo aí? Essa mulher tá vindo. Foi aqui mesmo? Foi nesse local, foi aqui. Foi aqui. O Liceu veio? Ela deteu o meu, porque o pneu tem pra trás, irmão. Pera aí, vamos conversar, vamos alinhar as conversas aqui. Conta pra mim como é que foi a história. Nós estávamos deitados no Liceu. Eu, minha mulher e o Moreno aqui. Ela chegou com a faca, dizendo, hoje eu tô afim de matar uma pessoa. Meteu a faca em mim, eu pinotei pra trás pra ela não me furar. Quando eu pinotei pra trás, ela sem esperar, ela dando uma faca aqui na barriga dela. Olha aí como é que tá, ó. A faca? Angélica. Foi aquela que tá ali? É, aquela que tá ali. Ela não disse por que ia fazer isso, não? Ela disse que tava afim de matar gente, meteu a faca na mulher e furou a mulher que me furar. Como é que tá? Tá sentindo muita dor aí? É igual o tal de Mourinho. Agonia? Mas o nome? Maria da Guia. Maria da Guia. Ele foi roubar lá perto. Ela chegou aí e furou você logo? Ela deu logo a faca de mim, depois deu pra ele, ele furou pra trás. Tá, então a Maria da Guia tá com a facada. Mostra aqui, Moreno. O corte bem na barriga aqui. E a mulher, segundo eles aqui, tá ali conversando com a polícia militar. Já foi apreendida, tá ali. Agora vamos, estamos esperando só o SAMU. A raiva dela é porque meu marido ficou com ela, aí ele furou ela e disse que foi eu que furei ela. Eu saí correndo de lá, ele ia furar eu também. Então eu saí correndo e entrei aqui, ó. E eu saí do hospício de doido hoje. E ele tá me ameaçando. Foi não, tia, não foi ele. E ele ia me furar também. Aí foi na hora que eu saí correndo de lá pra cá. O pessoal do SAMU chegou aí agora. Tá fazendo atendimento na Maria, Maria Ângela. Agora o SAMU vai levá-la pra hospital da emergência e trauma pra cuidar aí do ferimento de arma branca que ela sofreu. Iremos conduzí-los, né? A delegacia, tendo em vista que houve a lesão, né? Todos são moradores de ruas e estão sem identificação. A gente caminha um delegado pra ele tomar as providências. E vamos fazer a consulta também. A acusada, ela alega ter problemas mentais. Diz que foi liberado hoje do Juliano Moreira. Vamos verificar a veracidade desse fato. Obrigado, tenente. Parabéns aí pelo todo o trabalho, pelo desenrolar e pela receptividade que nos deu a nossa equipe na noite desse domingo, nesta ocorrência que acontece aqui no centro da cidade, próximo ao Liceu Paraibano. Com a marca da exclusividade para o caso de polícia, repórter Ilomar Aúcho. Valeu, meu caro Ilomar Aúcho. Saindo da onda aquela mulher, saiu, não podia vir boa coisa, né? De acordo com o Boletim Dossal de Trauma, Maria Daguia Soares Silva, 36 anos, segue em observação que o estado de saúde dela é considerado regular.